Oi, ela sabe que os moleque é top, que a firma tá forte Quem tá chegando é o bondido caça-malote Quem tá chegando é o bondido caça-malote Se tu quer dar um rolê, nós tem a Porsche Se tu quer beber, nós tem cirá Quem tá chegando é o bondido caça-malote Quem tá chegando é o bondido caça-malote Quer encostar lá na Marconi, 17 ou Eliotes Quem tá chegando é o bondido caça-malote Quem tá chegando é o bondido caça-malote Ela brisou no meu relógio, no cordão na minha pós Viajou nas dedeiras, no cordão na minha pós Quem tá chegando é o bondido caça-malote Quem tá chegando é o bondido caça-malote Nossas mãos são a beira-mar e as mulheres são as mais top É nóis, é nóis, o bondido caça-malote É nóis, é nóis, é o bondido caça-malote Quem entra pra comprar uns kits e sai com a gerente do shop É nóis, já falei, o bondido caça-malote É nóis, é nóis, é o bondido caça-malote Foi ela sabe que os moleque é top Que a firma tá foda Quem tá chegando é o bondido caça-malote Quem tá chegando é o bondido caça-malote Quem tá chegando é o bondido caça-malote Quer encostar lá na Marconi, 17 ou ele óis Quer encostar lá na Marconi, 17 ou ele óis Quem tá chegando é o bondido caça-malote Quem tá chegando é o bondido caça-malote Ela brisou no meu relógio, no cordão na minha pós Viajou nas dedeiras, no cordão na minha pós Quem tá chegando é o bondido caça-malote Quem tá chegando é o bondido caça-malote Nossas mãos são a beira-mar e as mulheres são as mais top É nóis, é nóis, o bondido caça-malote É nóis, é nóis, é o bondido caça-malote Quem entra pra comprar uns kits e sai com a gerente do shop É nóis, já falei, o bondido caça-malote É nóis, é nóis, é o bondido caça-malote Que tu? Que tu?